Com a leitura da Carta Testamento, como vimos em nosso vídeo anterior, houve uma verdadeira revolução na opinião pública, impulsionada pelo sentimento provocado pela publicação do documento. Qual seria o legado político do varguismo após a morte de Vargas? Vamos à aula de hoje. O suicídio de Vargas e a divulgação da Carta Testamento teve um grande impacto. Podemos dizer que em todo o país, principalmente nas grandes cidades, as manifestações públicas foram a grande marca. O Rio de Janeiro foi palco de diversos comícios que teorizavam diferentes explicações para a morte do presidente, passando pela responsabilização da UDN, incluindo também a suposta participação dos norte-americanos nos eventos que acabaram levando ao suicídio. Grande grupos de pessoas, portando paus e pedaços de madeira, percorriam as ruas gritando palavras de apoio ao presidente morto. As sedes do jornal e da Rádio Globo foram hostilizados pelos populares, incluindo ataques incendiários a veículos que distribuíam exemplares do jornal O Globo. O tribuna da imprensa, de propriedade de Carlos Lacerda, também não escapou da fúria popular. Como já falamos em aulas anteriores, das forças armadas, a aeronáutica era a força mais próxima à UDN, desde sua fundação, sob a liderança do brigadeiro Eduardo Gomes. Não podemos esquecer que ele disputou a presidência da república, pela legenda udenista. Além disso, o peso da chamada República do Galeão e sua investigação do atentado contra Lacerda tiveram grande peso na crise que resultou no suicídio de Vargas. Não é por acaso que o terceiro comar no centro do Rio de Janeiro também sofreria com a fúria do povo. Mas quem era o vice de Getúlio? Quem deveria sucedê-lo? João Fernandes Campos Café Filho, conhecido como Café Filho. Na época as eleições eram diferentes, não havia chapa, votava-se para presidente e para vice, de forma independente. Café Filho era do PST, que dialogava razoavelmente com a UDN. No entanto, ao assumir, acabou tendo dificuldade de dar uma guinada mais contundente em direção ao modelo liberal. Procurando diminuir o impacto produzido pela divulgação da carta-testamento, Café Filho em sua primeira nota oficial fez questão de se comprometer com o projeto trabalhista de Vargas, destacando seu compromisso com os humildes. Será que Café Filho conseguiria completar o mandato? Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não saia sem dar um like. Se gostou muito mesmo, compartilhe em suas redes sociais. Ah, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço!